E aí pessoal, eu comprei essa mandioca aqui, ela estava muito dura para cozinhar, ela não estava cozinhando, então eu descasquei todas elas, coloquei no freezer, já faz uns dias que está no freezer, agora eu vou cozinhar ela, porque quando a mandioca está muito dura, ela não quer cozinhar, a gente coloca ela no freezer, deixa ela lá, que o gelo quebra as fibras dela, depois a gente cozinha e ela fica impressionante. Então agora eu vou abrir essa saquinha aqui, pode ver que elas estão duras de gelo, está cheio de gelo, e eu vou lavar ela e vou colocar para cozinhar. Olha aqui, o gelo aqui, elas estão bem congeladas mesmo, Elas já estão limpas, mas eu só estou tirando um pouco do gelo dela, vai escorrer, e já vou colocar na panela. Tampar a panela aqui, quando ela pegar pressão, eu vou deixar ela mais ou menos por 10 minutos, se ficar bom, foi concluído o cozimento, agora se não ficar bom, eu vou deixar mais um pouquinho. Aqui pessoal, passou mais ou menos 10 minutos no fogo, já tirei ela do fogo, olha como que está derretendo. Essa mandioca aqui pessoal, ela não estava cozinhando, eu comprei ela, comprei uns 3 kg de mandioca, mas ela estava dura, ela não estava cozinhando. Olha aqui como que ela está. Olha só, está derretendo. Que coisa maravilhosa. Olha, hum, que delícia. Agora eu vou fazer aqui um escondidinho para o meu almoço, e já eu volto com vocês. Vou amassar a mandioca. Aqui pessoal, vou colocar um creme de leite, uma caixinha, só para ela dar uma soltadinha, você vê que a mandioca cozinhou. Essa aqui eu amassei com um garfo mesmo. Aqui tem uma colherzinha de café de sal. Eu vou começar a montar ele aqui. Aqui eu vou colocar um peito de frango. Aqui tem um peito de frango desfiado. Eu preparei um molho nele. Agora eu vou colocar aqui. vou começar a colocar a outra parte. Vou começar a colocar a outra parte. aqui eu vou colocar a outra parte. Vou colocar um pouquinho de queijão aí. Não tem nem como ficar ruim, né pessoal? Fica bom demais. Agora vou cobrir de mussarela e vou levar no forno. Vou colocar um pouquinho de orégano e vamos para o forno. Turma, terminei aqui esse escondidinho de mandioca com frango. E agora eu vou partir aqui. Está quente. Está bem quente. Maravilhoso. Você vê, ó. Se você comprar uma mandioca, a mandioca estiver dura, você não perde ela. É só levar ela para o freezer, para o seu congelador. Deixa ela congelar. Está derretendo. Delícia. Olha só. Gostoso. Gostoso. Escondidinho de... Esse aqui é de frango, está vendo? Maravilhoso. A mandioca cozinhou bem. Está bem derretidinha. Não precisou de bater ela em lugar nenhum. Somente amassei ela com o garfo. E ficou maravilhoso. No nosso vídeo. Ficou maravilhoso. Gostoso mesmo. A mandioca ficou bem... Bem macia. Bem gostosa. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, faça um comentário. Um beijo a todos vocês. Um abraço. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser. Tchau.